Olhar esse rosto que está aqui do meu lado direito me dá muita esperança na vida, mas me dá muita revolta também. Vou direto. Jackson, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo, seja super bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho também. Felicidade de estar aqui contigo. A revolta vem, faz seis anos do acidente da Chapecoense. A situação financeira ainda não está resolvida e eu quero já entrar direto nesse assunto, Jackson. Explica, por favor, o que acontece, por que tanta falta de consideração da companhia de seguro, seja de quem for, por que isso até agora? Na verdade, são sete anos, vai fazer agora em novembro, né? Sete, você tem razão. E olhando lá de trás até agora, muitas coisas aconteceram em relação à vida, mas muitas coisas ainda não se resolveram. E você tocou num assunto, nesse primeiro assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser resolvido. A gente está com o escritório dos Estados Unidos, que é especialista em acidentes aéreos, mas infelizmente ainda as coisas não se resolveram e vai ocorrer ainda mais. Porque poderia ter sido resolvido. Primeiro de tudo, tudo que aconteceu poderia ter sido evitado. Sim, a gente vai chegar lá. Mas então, eu queria, por favor, Jackson, explica bem didático, como se fosse para criança de dez anos. Como é que um avião cai, as pessoas morrem, os parentes entram, entram para cobrar o seguro que está feito, escrito, aí vai para lá nos Estados Unidos, vai para Londres. Explica, por favor. Olha, Cosme, as informações que a gente tem mais detalhadas são essas que a cobrança é com as resseguradoras, né? Porque se você pegar detalhado o que aconteceu, ah, onde a gente caiu, o seguro não cobria, o seguro estava atrasado. Qual que é a sua visão disso? Qual que é a sua visão? É um absurdo, né, cara? Não, mas então, o que é... É uma visão assim que você, poxa, você vê as coisas, é uma coisa que parece que não é de acreditar. É uma situação que parece que é uma mentira. Então, porque o país parou quando o avião, infelizmente, caiu, e aí, bom, as pessoas vão ser ressarcidas. Então, mas explica, do seu lado, por exemplo, o que que acontece? Em termos de seguro, primeiro, por favor. Do meu lado, eu não recebi nada. Eu, Neto, Ano Rocha, a gente não recebeu nada. A gente está tocando a nossa vida e eu sou um cara, assim, que eu só ganho se eu produzo. Eu não sou CLT, não tenho nada de carteira assinada. Então, lá atrás, você recebeu um seguro obrigatório da Lei Pelé, que era um seguro que foi pago ali, mas coisas assim que nada, nada do que a grande maioria acha que os sobreviventes ganharam milhões e milhões. Não, isso não tem nada, nada disso. Está na justiça, são sete anos e a gente, pelo que a gente vê e as informações, infelizmente, vai se estender ainda mais. Então, mas, desculpa insistir, mas explica como aconteceu e como é que chegou esse impasse. Cara, na verdade, assim, era para ter sido cobrado da seguradora, primeiro da Lamia, né? A Lamia estava quebrada. Foi cobrado. Foi cobrado, daí a Lamia estava quebrada, os aviões não eram deles. Então, foi para as resseguradoras e aí os detalhes assim eu não consigo te contar, porque eu também te confesso que eu sei o grosso do grosso ali, né? São mais os advogados. Mas o que a gente sabe é que, infelizmente, aí começa o que eu te falei, onde a gente caiu, o seguro não cobria, estava atrasado, as apólices, enfim, aquela coisa toda. Então, é uma coisa assim que tu não consegue acreditar. Como assim? Quem é que liberou o plano de voo? Sabe? Quem é que liberou tudo essa situação? Então, cara, aí tu começa a botar na ponta do Laves, como a gente fala, é difícil de acreditar. A verdade é essa. Então, mas o que mais me deixa revoltado é que vocês não têm respaldo, né? Não. Cadê o respaldo governamental? Cadê? Cadê a CBF? Cadê? Cadê o Sindicato de Jogadores? Cadê? É, infelizmente, a gente não tem, fomos recorrer para esse escritório mesmo, porque é uma coisa assim que, se fosse feito só pelo Brasil aqui, estaria muito mais atrasado. Pode ter certeza disso, né? Então, a gente está nas mãos desse nosso escritório aí, com os advogados que nos representam aqui, junto com os advogados lá de fora. E que a gente do nosso lado, que foi o mais afetado, enfim, a gente torce, né? A gente torce, a gente quer que se resolva logo, mas, infelizmente, só que se resolver logo, torcer, não é de braços cruzados, é trabalhando, fazendo as coisas, porque a gente precisa colocar o pão de cada dia dentro de casa e sobreviver, é isso aí. Então, é um assunto muito delicado, onde tem muitas pessoas, muitas famílias, né? Que estão necessitando muito de tudo isso, toda essa resposta, né? Porque você é uma pessoa muito justa, acompanho várias entrevistas suas, você sempre lembra do massagista, lembra dos funcionários. Então, essas famílias estão expostas a sete anos. E são famílias, assim, que necessitam muito. Não que nós não precisamos, mas que os seus maridos, seus esposos, seus filhos, seus pais, enfim, traziam o pão de cada dia, recebiam um salário que não é um salário de jogador, é um salário que essas famílias dependiam muito disso, né? E elas dependem muito de uma resposta, de uma situação, de uma indenização correta e justa. Então, realmente, isso é constrangedor e o que a gente vai dizer? A gente precisa que isso se resolva o mais rápido possível, mas a gente vai falando, vai conversando. Quanto tempo? Sete anos. Caramba, sete anos. Para a gente, parece que foi ontem, mas são sete anos, só que parece que foi ontem, porque muita coisa aconteceu em relação a tudo isso, né? Então, você que acompanha só 15 minutos, tem preguiça, já acompanha a entrevista, você vai dançar, você vai aprender umas coisas muito interessantes. Deixar bem claro, essa primeira parte da entrevista vai ser sobre acidente, depois eu quero falar sobre a pessoa iluminada que você é. Como é que foi o voo, como é que foi para você, como é que tudo, a campanha da Chapecoense era sensacional, vocês fizeram uma campanha impressionante, conseguiram montar um time excelente em todos os sentidos, dirigentes, tinha um clima sensacional, o Brasil inteiro estava apaixonado pela Chapecoense. Aí, se vocês chegaram para a final, como é que foi a história do voo? Como é que, desde o início, já que, por favor, já contou algumas vezes, mas é importante. Cosme, cara, a gente fez um jogo aqui em São Paulo no domingo contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras até foi campeão, pela pontuação, nessa vitória contra a Chapecoense. E aí, no final do jogo, a gente fez um trabalho físico no campo ali, e o torcedor do Palmeiras ali, poxa, vocês estão representando o Brasil, a gente é a Chapecoense. Então, era um clima muito gostoso. A gente viu que o Brasil todo ali realmente estava ali, voltado a Chapecoense, o seu segundo time realmente, porque a gente estava representando o Brasil naquele momento. Então, isso nos trazia mais confiança. A gente comentava entre nós, poxa, que legal. A gente construindo a nossa história no clube, levando o nome da Chapecoense para fora do país também. Isso era muito bacana, né? E aí, na segunda-feira, a gente acorda, a gente faz um treino na academia do hotel. E aí, enfim, toma banho ali, a galera se arruma ali, almoça e vai direto para o aeroporto. E ali o voo atrasou por muito tempo, enfim, porque a Lamia não podia entrar no Brasil. Então, a gente foi pegar a Lamia lá em Santa Cruz de la Serra, lá na Bolívia. Então, de São Paulo para a Bolívia, a gente pegou um voo comercial. Tudo tranquilo, normal. Tudo de boa, tudo tranquilo. Chegamos na Bolívia para pegar a Lamia. Também foi um momento marcante. Por quê, Cosme? Porque, poxa, Chapecoense é uma cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos. Então, primeiro de tudo, querendo ou não, é raro você encontrar um time de Série A em uma cidade menor. Todos os times estão nas cidades maiores, capitais, enfim. Então, cara, quando a gente chega para pegar o voo da Lamia, o avião plotado com o símbolo da Chapecoense, a gente entra dando o avião, os bancos plotados, a gente, poxa, que legal isso, sabe? Isso era novo para nós. Cara, afetar um voo, em algum sentido, já era uma coisa assim, poxa, que legal, né, cara? Então, era tudo muito mágico isso aí. Só para deixar claro, envelopado, tudo na Chapecoense. Comprecia o avião da Leila, que era da Chapecoense. Exatamente, olha, tu deu um exemplo muito legal, assim, sabe? Então, cara, a gente entra, voa, estava fazendo uma viagem super tranquila, super de boa, assim. A gente já tinha voado com eles para um jogo contra o Júnior de Barranquiras na Colômbia também. Não percebeu nada no avião? Não, nesse primeiro voo ali, foi um voo muito cansativo, né? Tanto que a gente desce em Corumbá, né, e a gente teve que dormir em Corumbá, na verdade, porque o aeroporto não tinha iluminação, enfim, refletores, não dava para viajar à noite. Então, a gente dorme em Corumbá para viajar no outro dia. Então, foi uma viagem muito cansativa, onde a gente chega em Barranquilha na véspera do jogo, à noite. Então, a gente chega e vai direto para o estádio, fazer o reconhecimento ali, fazer só um treininho, se é para reconhecer o gramado. E no outro dia já era o jogo, tanto que nesse jogo a gente perde, né? A gente vai reverter em casa. Mas o avião em si? O avião em si, cara, era... Não, normal, assim. Normal? Normal, normal, normal. E nunca passaria pela nossa cabeça, né, com uma situação dessa. Nunca, cara. Tanto que a gente... Essa viagem longa que a gente teve, a primeira para a Colômbia, em Barranquilha, a gente almoçou, o piloto almoçou junto com a gente. Miguel Quiroga. Eu não recordo muito bem se era dois filhos ou se era um, mas os filhos dele almoçaram, o filho dele almoçou com a gente, entende? Não, o piloto não se perca pelo nome, Miguel Quiroga. É, é Miguel Quiroga, né? Miguel Quiroga. Então era um cara que estava ali com a gente, ali, né, misturado com nós ali, e a gente conheceu o filho, eu não lembro se a esposa estava junto, mas enfim. Então aquela imagem marcou pelo cansaço, pela logística, ficou uma bagunça, enfim. E aí a gente voa de novo na final, né, que foi esse voo que a gente vai para a Bolívia, pega a Lamia, estava fazendo um voo super de boa, tranquilo. E aí, do nada, os motores se desligam, as luzes se apagam, fica um silêncio. Do nada? Do nada, do nada. Você estava fazendo o que quando apagou? Você estava conversando com quem? Como é que estava? O Alan estava do meu lado, estava eu, o Alan Ruschel, o Alan estava de fone. Vocês estavam em que lugar? Bem perto da... A gente estava no meio do avião, em Rente Asa. Rente Asa. Exatamente. Estava eu, o Alan, o Neto na frente, assim, lá no banco, nas poltronas da frente. Eu não recordo quem estava do lado do Neto, mas tinha um colega nosso do lado do Neto também. Então eu lembro, assim, cara, que os motores se desligam e as luzes se apagam, fica um silêncio. E aí você só escuta o barulho do vento, sabe? E foi muito rápido, assim, cara. Então, o que deu para... Eu, particularmente, o que eu fiz, eu rezei ali, pedi a Deus que nos livrasse o pior, porque você voa toda semana. Mas já deu tempo de rezar? Você pensou... Cara, é que... Você sentiu cair, hein? Você sentiu... Ele não cai, tipo assim, ele vai perdendo altitude até que ele bate aí, né? Cara, tu está numa situação onde tu voa toda semana. Se desliga os motores e as luzes, eu falo, cara, ferrou. Alguma coisa de errado está acontecendo. E aí tu não tem como levantar e sair. Então, por isso do desespero da reza, né? Então, ali, eu ouvia... Todo mundo percebeu? Muitas pessoas rezando. Muitas pessoas rezando. E ninguém da tripulação falou nada para a gente. Ninguém falou nada. Então, eu acho que no momento da queda ali, de chegar perto do solo de alguma coisa, começou a tocar uma sirene lá na frente. E aí o pessoal começou a se desesperar. Alguém, fala alguma coisa que está acontecendo. E aí, na hora da queda, eu já não lembro de mais nada, né? Eu acredito que o nosso cérebro, ele acaba se desligando. E até falando com outras pessoas que sofrem algum tipo de acidente, né? Acho que até um bloqueio do nosso cérebro, né? Então, eu lembro disso. Então, assim, até o momento dos motores se desligarem, era um voo normal. Era um voo super de boa. Então, tinha muitas pessoas dormindo também, enfim. Tanto que onde a gente cai, Cosme, se enxerga o aeroporto, a pista do aeroporto. Então, tipo assim, acho que era 4 quilômetros do aeroporto. Para dar mais revolta ainda. Agora, então, quando, além da queda do avião em si, você ainda rolou por 700 metros? É isso? Ele bate lá em cima. No morro. No morro. No morro. Ele bate no morro, uma parte e a outra. Chama Serro Gordo lá? Serro Gordo. Serro Gordo, é. Então, o Alan Rusch, o Rafael Hensel, o Tomir e a Ximena ficaram lá na parte de cima. E aí, o Neto, a gente cai lá para baixo, junto com as coisas. Vocês rolam por 700 metros? É, mais ou menos isso. Mas junto com um pedaço do avião? Tudo, tudo. Eu sou encontrado dentro da fuzilagem do avião, né? E o Neto é encontrado embaixo desse troço do avião também, né? Então, a gente rola lá para baixo, né? E aí, cara, demora 3 horas e meia para me resgatarem, né? Eu fui o penúltimo a ser resgatado. E o Neto depois, acho que 6 horas, uma coisa assim, 5 a 6 horas, né? Então, a galera que estava lá em cima foi resgatada mais rápido, talvez até pelo acesso lá em cima, né? Que foi chegando, né? Como a gente estava lá embaixo, então demorou um pouco mais, né? Você sentiu alguma coisa? Tipo, você chegou a recuperar os sentidos quando você estava? Nada. Nada. É uma situação assim, cara, que... Como é que eu posso te explicar? É uma situação que você está sonhando, você está num pesadelo, na verdade, e você acorda, todo assustado, mas eu estou acordado, beleza, passou. É um pesadelo que você está acordado, ou melhor, que você não acorda. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só chorava e pedia por socorro. Essa era a minha reação. Foram 13 fraturas? 13 fraturas foram no corpo. 13 fraturas. É. Desculpa perguntar, mas a sua perna enroscou no quê? O que os médicos acham pelas lesões é que as minhas duas pernas foram para o banco da frente e deu um chicote na minha cervical, porque as três fraturas mais graves foram nas duas pernas e na cervical. A mais grave foi a cervical, que eu tenho um parafuso entre a C1 e a C2, estava a 3 centímetros da medula. Esse tornozelo esquerdo aqui eu tive uma fratura exposta, né? Grande, assim, enfim. E a perna praticamente estava toda amassada, estava perdida a perna, eu não recepou a perna ali, mas não tinha o que fazer, estava toda amassada e perdida, cortada, enfim. Então o que os médicos acham, pelas lesões, é que minhas duas pernas foram para a frente, da pontona da frente, e deu um chicote para eu me desnucar, que foi a fratura que eu tive ali. E aí as outras fraturas eu tive no rosto, na cabeça, enfim, no corpo, nas costelas, mas foram fraturas que não precisou de cirurgia, né? Tive um corte de 46 pontos na cabeça, enfim. E aí você já foi direto para o hospital, não é? É, aí o que acontece? Onde a gente caiu, o primeiro vilarejo é La Unión, que dá uma hora e pouco lá, né? E para subir lá em cima, só subia 4x4, não subia a ambulância, porque é a estrada de chão, de terra, né? Então, em 2017, quando a gente voltou para lá, na final da Recopa, a gente subiu de 4x4 também. Então a gente viu como era difícil, né? O acesso, enfim, para subir até lá em cima. Então, a primeira... os primeiros socorros eram num posto de gasolina, eles estavam montando as tendas, né? Dos primeiros socorros. E ali eu passo reto, direto, como eu já tinha praticamente perdido a perna, e estava esse buraco no meu tornozelo. Então, teoricamente, era mais delicado ali, né? Então eu já passo reto e já vou direto para o Hospital São Francisco, que é onde eu fiquei depois que os meninos vieram, né? Porque o neto, o Alan e o Hanzel, eles foram para um outro hospital menor ali para depois ir para o São Francisco. Eu já fui direto lá, justamente pela perda ali, enfim, pelas fraturas mais expostas ali, enfim. Quando é que você teve consciência do que aconteceu no hospital? Sim. Ó, nós... a gente se acidentou na segunda-feira, eu acordo do coma de sexta para sábado. Sexta para sábado, quando eu acordo do coma, quando eu abro meus olhos, a imagem mais lida do que eu sempre falo, é meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado ali, sabe? E aí logo segui dentro do psicólogo do hospital e conta que nosso avião tinha caído, eu tinha perdido minha perna, tinha perdido praticamente todos os meus amigos e eu não ia poder mais jogar futebol. Não, parabéns para o psicólogo que seu pai quis matar ele. É, ele quis matar ele, né? Não, isso não é... tudo de uma vez, quem é que... como é que você suportou isso? Tu sabe que isso até é um assunto, assim, que até pode despertar até a curiosidade das pessoas. Depois desse relato, depois do que aconteceu em relação ao psicólogo, eu conversei com algumas pessoas, alguns profissionais da área e eles falaram que pode ser desta maneira, tipo, já na lata, como pode ser aos poucos. O neto recebeu aos poucos essa notícia, né? Então eu recebi daquela maneira. Então, mas o psicólogo nem te conhecia, não sabia qual seria a tua reação. Qual foi a tua reação? O que você sentiu? Cara, aí a minha primeira frase é que eu preferia minha vida do que minha perna, mas na minha cabeça, Cosme, eu não tinha noção nenhuma, cara, do que estava acontecendo realmente. Sabe? Então, com o passar do tempo ali que eu fui perguntando algumas coisas para os médicos e eles iam me respondendo, mas eu me resguardei. Tu me dá uma notícia desta proporção, cara, a minha reação foi essa. Eu me resguardei e fiquei com aquilo na cabeça, pensativo. Tanto que quando ele fala que eu perco a minha perna, eu achava que eu tinha perdido só o pé, porque lá na Colômbia eu não conseguia me ver. Eu fui ver o nível de amputação aqui em São Paulo, quando eu fui fazer a cirurgia do cervical. Então, o que eu fui olhar realmente ali, que eu falei, opa, aqui, sabe? Me deu um pouco de susto ali, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha perdido só o pé, é claro que não mudaria nada, mas na minha cabeça estava isso, né? Então, cara, eu segurei. Eu segurei muito. E meus familiares, minha esposa, meus pais, eles me respeitaram muito em relação a si, eles não tocavam no assunto. Porque eles já me conhecem, já sabem que eu sou um cara... Claro que eu nunca tinha passado por isso, né? De um trauma assim, mas eu sempre acabo me resguardando em algumas situações, né? E quando eu me resguardo nessa situação, eles me respeitam. E os médicos também. Então, passam os dias, eu começo a criar as coisas na minha cabeça ali, e aí eu ia perguntando algumas coisas. Aí eles me respondendo o que eu perguntava. Então, como eu fui o último do Sobreviventes a dar alta, eu fiquei 56 dias hospitalizado, então eu realmente fui ter esse contato com as pessoas de fora depois de quase dois meses. Então, eu, tipo, televisão, rede social, a gente se privou, cara. Nem vi. Se privou, se privou. E eu te falo, cara, foi assim, fez toda a diferença na recuperação. Foi muito importante isso. Porque não deu tempo de ver alguma coisa, alguma bobagem, né? Porque tu sabe como é que é quando tem um negócio. Sim, sim. Vaza alguma coisa, enfim. E as outras notícias que não são verdadeiras. Mas o que me interessa muito é a sua psicologia. O que que você sentiu? Porque, assim, por ser jornalista, sempre eu procuro descobrir o responsável das coisas. Quando você estava no hospital ainda sem contato com as pessoas, não passou na tua cabeça quem autorizou aquele voo, o que que deu errado ou não. Você não ficou revoltado? Sabe por que que não? Por quê? Porque, cara, eu tive 13... Eu estava muito confuso. Eu estava muito confuso, eu estava muito perdido. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia como seria, né? Como eu estava realmente, né? Então, como eu quase fui a óbito no hospital, porque eu peguei uma infecção generalizada. Ah, eu não sabia. É mesmo? Me entubaram novamente, mandaram os meus familiares para o hotel. Porque, como a gente caiu no meio do barro, acabaram me entubando e eu peguei essa infecção. Então, se dentro de 24 horas eu não respondesse bem aos medicamentos, teria que fazer outra cirurgia de amputação do meu coto. Então, esses 15 dias na Colômbia foram muito intensos, né? Que, assim, eu te confesso que não passava, assim, coisas mais a fundo na minha cabeça em relação a responsável, a culpado. Era mais para o sobreviver. Era isso aí, cara. O instinto de sobreviver. Era o instinto de sobreviver, o instinto... E o medo de morrer. Eu tive muito medo de morrer. Tanto que os 56 dias hospitalizados, a última semana de hospital, eu tinha medo de morrer. Eu não corri esse risco mais na última semana, mas eu tinha muito medo. Então, esse era o meu maior medo. Poxa, estou correndo risco ainda. Toda hora eu perguntava para os médicos. O médico, não, não tinha calma. Está tudo bem. Está tudo certo. Então, tu entende que é uma situação assim que o teu psicológico está muito abalado. E aí, a tua cabeça está mil. Está mil, está mil. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu procurava focar assim, cara, eu estou aqui, eu estou com todas essas fraturas, mas eu estou vivo. Então, eu estou com os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa estão aqui. Eu estou com os médicos brasileiros também, que eu conheço. Então, eu preciso, a gente precisa trabalhar juntos. E eu sempre falava assim, vamos trabalhar juntos, todo mundo pensando positivo, ajudando, que as coisas vão acontecer. E realmente aconteceram. Por quê? Porque todo mundo estava remando para o mesmo lado. Sabe? Então, isso foi muito importante. Acompanhamento psicológico eu tive nos 56 dias, foi muito importante também. Porque eu tive várias quedas ali, né? Na primeira. Várias oscilações, enfim. Meus familiares também tiveram esse acompanhamento, foi muito importante, né? Porque você está no auge da vida. Exato, né? Então, assim, passava muita coisa na cabeça, assim, mas é muita coisa mais na recuperação. Porque tu vê que a história, e é uma história real que a gente está contando aqui, é uma coisa muito complexa. Tem muita coisa envolvida, que quando no começo da nossa conversa, tu me pergunta algumas coisas, que eu também não tenho a minha resposta para ti, justamente por tudo isso, né? Que tem muitas falhas. É um absurdo, não. Porque a gente está tratando também do maior acidente de uma equipe esportiva do mundo. É mundial, exatamente. E é mundial. E quando é que você teve consciência? Quando é que você soube que os seus companheiros morreram? Quando você soube o que aconteceu? Quando é que foi o dia? O que... Como é que foi? Porque é bom para as pessoas terem noção do que você passou. Quando eu saio da Colômbia ali, que eu venho para o Brasil, né? Que eu vou fazer a cirurgia da minha cervical aqui em São Paulo. Porque você corria o risco... Desculpa, mas você corria o risco de ficar com o pescoço travado. Sim, travado. Porque se eu faço a cirurgia lá na Colômbia, eu faria por trás, com os equipamentos que tinham lá, né? Aí eu perco esse movimento de rotação para o resto da vida. Então, a preocupação dos médicos para vir para o Brasil era gigantesca, né? E eu não tinha essa noção. Porque a fratura mais grave que eu tenho é a fratura que eu menos sinto dores. Eu senti umas ferroadas. Eu estava com o colar, os médicos chegavam preocupados. E eu viajava, eu não conseguia entender. Cara, eu não perguntava assim a fundo para eles, mas eu não conseguia entender essa preocupação deles. Aí, com o passar do tempo, é lógico que depois eu fui entender o tamanho da gravidade que foi toda essa fratura, né? E da importância de vir para o Brasil para fazer essa cirurgia. Então, eu sou o último a dar alta e o primeiro a vir para cá. Claro que eu não tive contato com ninguém, né? Com pessoas de fora dos hospitais, enfim. Quando eu venho para cá. Mas ali na minha cabeça já estava bem desenhado o que tinha acontecido, né? E aí, quando eu estou em Chapecó, que a Chapecó a gente joga contra o Palmeiras, que foi aquele primeiro jogo, que eu ainda estava hospitalizado. Que eu vou para a Arena Condá de Ambulância, com os médicos que eu estava indo internado. Aí sim, ali eu vejo, poxa, que loucura isso. Porque daí eu chego na Arena, de cadeira de rodas, eu entro no estádio. Aí a emoção vem, choro, saudade, misto, uma loucura na minha cabeça. Entra dentro do campo da Arena, todo mundo cantando o nosso nome, falando o meu nome, enfim, erguendo a taça ali. Eu falei, caramba, o que é isso? Que é aí que realmente a ficha caiu. Que daí eu tenho esse contato com as pessoas de fora. Por quê? Porque a gente não recebia visita também. Então, as visitas que eram bem íntimas, famílias ou amigos bem... Familiares ou amigos bem próximos, já estavam orientadas a não falar do acidente. Porque se você fosse o cara que fosse lá atrás de me visitar, eu não ia chegar para ti e falar sobre o acidente. Ah... Então, mas ninguém falou, você só soube das mortes, tudo aconteceu no estádio? Não, não, não. Não, não. Aí quando eu venho para o Brasil... Ele foi grande emissão. É, quando eu venho para o Brasil, dos 15 dias que eu fico na Colômbia, quando eu venho para o Brasil, ali eu já sei que sobreviveu. Quem te contou como foi? Então, ali eu fui perguntando algumas coisas. O fulano faleceu? Faleceu. O ciclano faleceu? Faleceu. E aí, isso foi com um dos médicos. Eu perguntei do Danilo, do Cadu Gaúcho, que era um diretor, que era um... do Tiaguinho. E perguntei do Caio, desses quatro. E eles falaram, não, faleceu, faleceu. E aí eu perguntei. Morreu quase todo mundo, né? E ele, sim, só sobreviveu. Você, Neto, Alan, Rafael Reis, o que eu não conhecia, e os dois tripulantes. Mas ali, ele me dá essa resposta por causa da minha pergunta. Então, e tua reação sozinho? Aí, ali, eu realmente chorei. Teve vários momentos, assim, que eu chorava, né? Que eu ficava muito reflexivo, pensativo. Muitas horas sem falar nada. Olhando pro teto. É que, assim, era um entra e sai toda hora, porque é fisioterapia, é remédio, aquela coisa. E sabe que é uma coisa, assim, que quando eu te falo do medo de morrer, na UTI tem os equipamentos, sabe que ficou apitando? E eu, todo o tempo, chamava o meu pai, ou minha esposa, ou minha mãe, pra chamar a enfermeira pra ver se tava tudo certo com os barulhinhos. Então, era uma preocupação, assim, cara. Só que era uma coisa, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Ao mesmo tempo, por eu não me ver, eu sempre achava que eu tava tranquilo, tava tudo bem, sabe? Mas o medo, ele existia muito da morte, né? Mas eu sempre achava que eu tava bem, cara. E nesse processo todo, você chegou a uma hora a pensar, por que que eu tô vivo? Ah, essa é uma pergunta, assim, que todo mundo me faz. Eu te falo, eu te confesso que não. Sabe por quê? Por quê? Porque senão eu vou surtar, eu vou pirar. Ou não, porque você, de repente você parece uma pessoa iluminada. Não, eu não fujo do milagre, tá? Então. Eu falo isso e sempre falo, não foi o lugar que eu sentei, ou que os meninos sentaram, não foi nenhuma posição que eu fiz, não fiz nada disso. Naquela posição fetal, pra tentar sobreviver, não? Eu não fujo do milagre. É lógico que o milagre que aconteceu com a gente, eu queria que acontecesse com todos. Mas a gente tá falando de propósito, de história, aí é uma coisa muito maior, vai muito além. Mas o que você acha, você? Ah, cara, eu acho que não era a minha hora ali, sabe? Não é que eu tô dizendo que era a hora dos meus amigos. É muito sobre o propósito, sobre o... Mas a tua missão, o que você tá fazendo aqui agora? Ah, a minha missão, cara, sem sombra de dúvidas, é ajudar as pessoas através do meu testemunho. Hoje eu sou palestrante, né? Sim. Então, eu sou um cara assim que... Primeiro de tudo, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo, com a minha reconstrução. Então, eu sou palestrante, em paralelo a isso, eu tenho um projeto na música pro corporativo, que é que eu sou apaixonado pela música. E também sou digital influencer, então eu uso minha imagem, enfim. Sim. Então, cara, deixa de roubar a metade final da entrevista, vamos terminar isso. Porque, ó, eu tenho um monte de... Isso é, inclusive, o maior orgulho de você, dessa coisa de você brigar pras pessoas terem prótese, que esse país aqui é um absurdo. Depois a gente vai detalhar isso. Mas então, só terminar essa história do acidente. Aí você se deu conta de que tudo aconteceu. Aí você tava lá com os dirigentes, qual a conclusão que você faz? Porque hoje, fazendo uma análise bem tranquila, são... Tem... É... 20 equipes na Série A, 20 equipes na Série B, equipe Série D, Série C, voos frequentes, pelo menos... Eu tava fazendo as contas, dá uma equipe da Série A, pelo menos 34 a 42 voos por ano. Então, quem é que acompanha esses aviões? Quem é que escolhe? Quem que fiscaliza? É... Como é que não? Como é que você vê essa situação? É uma situação onde... Aonde eu sou um dos atingidos, numa imprudência, né? De quem? De quem? Aí que tá. Aí que tá. Será que... Eu te chamo... Pra pegar a Lamia, a Comebol fazia alguma situação pra os clubes caírem pra pegar a Lamia, ou alguém das federações, enfim. Falou da Comebol porque a gente tá na Sul-Americana e a gente sabe como é que é. Qual a tua certeza? Do fundo do seu coração? Cara, eu acho que... Eu acho que era meio que direcionado pra gente pegar a Lamia, né? Que era mais barato. É, mais barato. A Argentina usou com o Messi. Então... A Argentina chegou aqui com autonomia de 10, 15 minutos. Tu entende? Então, assim, ó... O homem, ele vai... Ele acha que ele é o poderoso. Ele faz uma coisa errada e ele acha que tá certo. Vai lá, não, deu certo, eu vou de novo. E uma hora vai dar. Então... A gente foi meio que cobaia de uma situação. Então... De uma imprudência gigantesca aonde, volto a dizer, poderia ter sido evitado. E eu acredito que tem pessoas muito grandes envolvidas em relação a isso. De como pegar a Lamia, por que pegar a Lamia, se tem outra... Se tem, sei lá, Gol, se tem Azul, se tem outras companhias, né? Cito essas porque acho que são as mais conhecidas pra nós no Brasil, né? Porque a Lamia eu nunca tinha conhecido, nunca... Nem sabia que tinha. Então, eu vou dar o lado jornalístico. A Lamia foi oferecida pra Chapecoense, que era um preço mais barato. E vou também dar o outro lado jornalístico. A pane seca, que é colocar, assim, um avião sem combustível pra chegar no lugar, é um dos maiores crimes da aviação mundial. Isso é uma loucura o que aconteceu, uma irresponsabilidade. você, você, quando você para pra pensar no acidente em si, tira tudo que você sofreu, o que você acha? Eu acho que foi... É um crime, óbvio, não dá pra fugir, foi um crime. Não foi acidente, foi um crime. Eu nem falo sobre acidente. Foi um crime. É um crime ali. Acidente é uma coisa, é uma situação que... Não foi uma situação que... Ah, aconteceu um acidente, uma fatalidade. Não, ali foi um crime. Eu tive acesso, estava pesquisando sobre as seguradoras. Como é que elas chamam o que aconteceu? Incidente. Nem acidente, um incidente. Vamos pegar um exemplo bem claro, assim, se você me permite. É uma coisa que eu... A gente aqui, é pegar uma carona com o Cosme, o Cosme está bêbado. E dirigir. Então, é isso. Isso não é um acidente. É isso. Não é. Isso é uma coisa que... Então, mas aí o Cosme vai ser responsabilizado. Exato. Cadê o responsável? Porque também, assim, a diretoria da Chapecoense que aceitou a oferta da Lamia ou da Comembol de pegar a Lamia também tem que ser responsabilizada. Foi? Até que ponto? É isso. Porque cria um clima ruim. Eu sei. Agora, é... Então, depois você viu aquela comoção toda do Brasil. O que você imaginou que iria acontecer com vocês? Ou com todo mundo que estava envolvido? Porque lembrando que morreram 71 pessoas. O que você acreditou que ia acontecer com vocês que pegaram sem feliz voo? É a justiça, né? A justiça... No mínimo, né? Com toda certeza. O mínimo era a justiça, né? É o que todo mundo queria e imaginava naquele momento. Justiça o que é a justiça? A justiça... Não é... Quando eu falo de justiça, assim, em relação a isso, não é achar aquele culpado. Porque muitos falam do piloto. O piloto é um culpado com toda certeza. Mas a gente sabe que tem outras pessoas que têm que ser responsabilizadas, né? Eu não sei de detalhes, mas tem outras pessoas sim. Sim, porque ele fazia o que ele queria. Isso é uma loucura. Aí que tu pega o plano de voo. Como assim? Num aeroporto... Eu fiz palestra ano passado lá em Santa Cruz de la Serra. Foi a primeira vez que eu voltei depois do acidente. Então, quando eu pouso lá, eu vejo um aeroporto gigantesco, cara, sabe? Tem que ser organizado no aeroporto, assim. Um aeroporto, né? E me passou na cabeça, cara, como que foi aprovado esse plano de voo? Tu tá entendendo? Sim. Então, tem muita coisa assim que, cara, não é assim, não, tio, tem um papel aqui, beleza, tá, tô indo, a gente se vê na Colômbia, ou enfim, sabe? Sim. Então, uma coisa assim que, cara, aí aprova o plano de voo. Como assim aprova o plano de voo sem ter uma parada para um abastecimento, que era, acho que era em Letícia? Sim, iria ter. E aí? Tu entende, cara? Uma coisa assim que tu... As perguntas que tu me faz, a maioria dessas perguntas eu talvez tenha que fazer para ti também, porque eu não tenho resposta, cara. Tu tá entendendo? Eu também não tenho essa resposta. É uma coisa assim que, cara, é uma revolta. Então, é isso. Se você pegar na ponta do lápis, cara, isso aqui não... Não, isso aqui... Não, tu tá de sacanagem comigo. Isso aqui é mentira. Isso aqui é uma história. Isso aqui é um filme. Pois é, então. Não. Então, graças a você, eu mergulhei nesse caso para entender e por isso que eu tô tão revoltado. Porque, ó, você goleiro de seleção, seleção brasileira, sub-20, potencial, né? E fora, mesmo que não tivesse, pelo que pessoas... 71 pessoas morreram por irresponsabilidade. Faltou gasolina, faltou combustível no avião. Gasolina não, faltou combustível no avião. É muito revoltante. Mas aí você viu aquela comoção no Brasil. E fora, tá? Fora também. E fora também. Dois filmes, não é? Não foram feitos dois filmes? Sim. Documentários. A gente foi fazer o Amistoso com o Barcelona, com a Roma e com os... Eu não lembro os outros dois times, mas a gente fez outros Amistoso. Tem o Laurius? É, o Laurius também. Só que assim, cara, quando a gente sai para fora do país, pessoas que não são brasileiras nos reconhecem, choram, vem e abraçam a gente. E realmente você para, caramba, cara. Como eu vejo o mundo todo. E é nítido e é muito marcante para mim, e eu quando faço palestras e coisa, as pessoas chegam e falam assim, foi no dia 29 de novembro, eu lembro muito bem o que eu estava fazendo. Por quê? Porque marcou muito. Sabe? As pessoas... Isso mostra que marcou realmente, porque o detalhezinho de tudo, cara, eu estava fazendo isso, isso e aquilo, estava fazendo isso, e aí eu recebo a notícia, e eu tenho essa reação, ou eu tenho aquela reação, sabe? É uma coisa forte mesmo. Então, eu vou dar um detalhe. Assim, eu vim aqui para a Record de madrugada, ficamos, eu, Adriana Araújo, a Milena Cidiberi, ficamos, a gente ficou apresentando, falando com o tanto que está acontecendo, terminava de apresentar, e assim, quem saía chorava. Foi muito intenso aquilo, muito intenso. Eu tinha amigos, Vitorino, o Germão, o Rodrigo, que era o cinegrafista, o Paulo Júlio Clemã, estavam no voo, o Deva, a Pascovitch. Então, jornalistas importantes, que perderam a vida por uma irresponsabilidade. Aí, está bom, aí teve a comoção. Você imaginou o quê? O governo prometendo mil coisas, então, tudo bem. Então, o que aconteceu lá em Chapeco? Porque a gente perde o contato, né? Tipo, o Brasil é uma tragédia a cada mês. Então, como é que foi? Então, tipo, depois, para vocês, para você, como é que foi exatamente? O que aconteceu depois? Cara, a comoção, infelizmente, quando acontece uma situação assim, de uma grandeza assim, o Brasil, o brasileiro, da maioria, ele se comove ali, ele meio que surfa a onda ali, né? Vou ajudar, faz aquela coisa toda, e quando você vê no final, pouquíssimos ajudam, né? Então, vou dar uma... Qual a maior decepção para você? Qual a maior decepção? É isso, né, cara? Você fala assim, ah, vou ajudar, vamos parar, e aí é mais na frente da câmera, né? Então, mas que entidade que decepciona mais para você? Cara, é que na verdade, assim, ó, Cosme, quando aconteceu tudo isso, eu ainda estava no hospital, então eu fiquei 56 dias hospitalizado. Então, esse detalhe, logo, recente, assim, eu não tenho mais, eu vi de relatos de pessoas lá que muitas pessoas que... Aí, pessoas, eu que estou dizendo assim, de empresas, de times, sabe? Ah, emprestaram jogadores e coisas, ah, vai, sabe? E aí, foi uma coisa assim, muito passageira. Foi um ano, no máximo ali, dois anos ali, depois passou. Entende? Então, depois, meu, caminha com as próprias pernas e se vira, sabe? Eu falo isso agora, usando a Chapecoense, é o clube, né, em relação a isso. Então, realmente, ajudar, ajudar mesmo, pouquíssimos ajudaram. Vamos ser realistas, pouquíssimos ajudaram. E a região é rica, né? A região é rica. É rica. Então, porque era um caso bem específico. Mas eu nem falo sobre a região, cara, eu falo do Brasil todo, né? Do Brasil todo. Até do mundo, né, cara? Porque, poxa, como vê o mundo todo em relação a como vê, todo mundo soube da história, do que aconteceu, de toda a tristeza, de toda a dificuldade, né? Então, todo mundo ali, a grande maioria quis ir para a frente da Câmara, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e ficou só na promessa, né? Então, uma última pergunta específica sobre essa situação com as seguradoras. Eu não entendi, se você puder me explicar, por que que o governador de Santa Catarina, ele entrou no meio e, segundo foi publicado, há um acordo com as seguradoras, de determinado valor, vai de, parece que 800 até 1 milhão e 700, mas as pessoas que assinarem não têm o direito de entrar na justiça. Esse é o fundo humanitário que fala, né? Que é da... Então, me explica, por favor. Que é da seguradora. Sim. Então, lá atrás, o que que acontecia? Tinha um fundo, tinha um... Criaram um fundo humanitário, essa seguradora, aonde tinha um valor lá, que quem aceitava teria que assinar um termo, pra não entrar contra as resseguradoras, né? Contra, enfim... Aceita isso e esquece. Aceita isso e, enfim, fecha a boca e vai viver tua vida, entende? Então, as informações que eu tenho em relação a isso, é que algumas famílias aceitarem, quando eu tô dizendo isso, algumas famílias do roupeiro, do massagista, que talvez o seu marido não... Não tem agora. ...levaria a vida toda pra conseguir um valor assim, que... Então, o que eu sei, assim, meio por cima, é isso, né? Porque vocês estão separados... Não, não, não. Vocês não estão fazendo junto... Não, não, não. O que que tem? A ação, tem um escritório lá, tem os advogados aqui, que são separados do Brasil, que representam cada um, enfim... Mas a grande maioria tá nesse escritório dos Estados Unidos, né? Que é especialista em acidentes aéreos. Em desastres aéreos, enfim. Então, só que é tratado caso, caso a caso, né? Essa situação do fundo humanitário que ofereceram pra todo mundo, lá na época, nós sobreviventes, muitos... As esposas de jogadores não aceitaram. Não aceitaram. Porque até o fato de que você aceitou, tem que assinar aquele termo, enfim, né? Eu não sei como é que tá agora, eu te confesso, assim, no detalhe. Não sei se ainda existe isso, se foi derrubada essa situação de aceitar e não ter que assinar aquele termo. Mas a tua postura qual é? A minha postura é... Eu não aceitei, e claro que cada caso é um caso, a gente não sabe das condições das pessoas, enfim. Mas eu não aceitei, porque, poxa, são sete anos, então, que a justiça seja feita correta, da melhor maneira possível. Lógico que o veredito final, quem dá não é a gente aqui na Terra, né? Mas eu não aceitei, né? Eu não aceitei. Essa do governador, ele não sabia, tá? Essa situação aqui do fundo humanitário, o que veio pra nós é a situação da seguradora lá que fez, criou esse fundo humanitário. Quando você cria uma situação é porque você sabe que você está devendo, É uma situação que você tem culpa no cartório, né? Então, primeiro de tudo é isso. Então, as famílias, alguns aceitaram justamente pelas condições, né? Mas você é uma pessoa super consciente, lógico que vocês sabem que estão mexendo com umas das seguradoras maiores do mundo. Então, não é fácil. Se não tiver um apoio gigantesco, inclusive, governamental, vai ser uma briga. Olha, já são sete anos, vamos ficar esperando. Cara, eu te falo assim, Cosme, a nossa maior esperança é o escritório dos Estados Unidos. Muito claro, isso estou dizendo pra ti. Eu, no meu modo de ver essa situação. Porque eles são especialistas nisso. Se fosse botar só as pessoas, os brasileiros, enfim, as pessoas, os profissionais daqui, eu acho que estaria muito mais atrasado. Então, a nossa esperança realmente é o pessoal de lá, que é especialista já, porque o pessoal até fala de lá. Se fosse, se vocês fossem, ou melhor, se vocês fossem, infelizmente, ter acontecido o acidente aqui nos Estados Unidos, enfim, aqui fora, já teria que ser resolvido isso aí. E se eles falam, deixam muito claro pra gente. Que tristeza, que absurdo. Então, é isso, que a nossa esperança é o pessoal de lá. Então, é isso. Agora, eu queria que você resumisse o que você achou do sorriso, você acha do sorriso do Alan? Sorriso do Alan, Rucho? É. Porque conta a situação. Ah, tá, agora tá, tá, tá. Não, o Alan, não figura. Cara, o Alan perdeu oito ou nove dentes da boca, né? Então, o encontro de vocês, conta esse encontro. Esse encontro foi muito marcante, né, cara? E, e aquela, sempre foi assim, de tirar sarro um conto. Sempre foi assim. Vocês eram amigos? Muito, a gente jogou junto no Juventude, então, a gente tem uma amizade de mais de 14 anos, né? Então, a gente se apresentou sem saber, junto na Chapecoense, não a apresentação oficial no mesmo dia, mas chegamos na cidade no mesmo dia sem saber que um ia se apresentar, enfim. Então, cara, e quando, o Alan foi o primeiro dos sobreviventes a dar alta, dar UTI pro quarto, né? Eu melhor, saiu da UTI e foi pro quarto. E ele queria me ver, eu queria ver ele naquele momento, o Neto ainda tava, né, em coma, então, e aí, esse encontro foi um encontro assim, porque ele chega até mim de máscara, né? Onde? Vocês estavam onde? Eu tava na UTI, né? E ele chega de cadeira de rodas, como ele teve um parafuso na coluna ali, então, a informação que eu tinha é que ele não jogaria mais bola, que não voltaria mais a andar, né? Essa era a primeira informação até por a gravidade de toda essa lesão dele, né? E hoje o Alan joga, enfim, então, é um cara... Então, isso tava muito claro na minha cabeça, né? E aí, o interessante disso, assim, é que a Marina, esposa do Alan, falava, né? Às vezes, o Alan tinha uma recaída, ela usava eu como exemplo, pô, foi matar lá, perdeu a perna e tá feliz da vida e assim, meus familiares também usavam o Alan como exemplo da... Pra levantar você. Cara, parece que eu tô vendo ele entrar assim, sabe? E aí ele entra e olha pra mim, de cadeira de rodas, assim, a máscara, assim, e eu tava carequinha porque como eu tive essa... Um corte na cabeça, ele falou pra mim e falou que eu tava muito feio, a minha corra falou que eu tava feio, né? E eu olhei pra ele e os médicos me falaram, ó, o Alan tá de cadeira de rodas, ele perdeu nove dedos da boca, enfim, e ele chegou com a máscara lá e não queria mostrar, né? Ele queria, né? Não queria ver que eu tava... Ele não queria que eu visse que ele tava sem dente, né? Então foi legal, isso porque... Cara, ali a gente tirou sarro um com o outro e lutando pela vida, sabe, cara? Então... E é isso, a gente leva a nossa vida com mais leveza, assim, sabe? E hoje a gente se encontra, a gente se fala, é uma corneta atrás da outra, né? Porque agora são situações diferentes, né? Ele jogando, eu fora aqui, fazendo suas coisas, então... Mas é... É muito... Aproximou vocês pra toda a vida, sem dúvida. Pelo amor de Deus. Eu já tinha essa... Essa intimidade com o Alan, né? De amizade, enfim, e com o Neto se fortaleceu ainda mais, né? São os meus compadres, padrinhos de casamento, eu sou padrinho de casamento com a minha esposa do Alan também, né? Não, você é danado. Como é que você resolve fazer um casamento coletivo? Com acesso... Conta isso, o que que é isso? Não, na verdade foi assim, no nosso casamento, que aconteceu em Chapecó, em 2017, teve muitas empresas ali que acabaram ajudando, enfim, por troca de divulgação, e a gente aceitou, fizemos um casamento muito bacana, com várias flores naturais, rosas, aquela coisa toda, né? E aí, uma das pessoas que estava organizando o nosso casamento ali na cidade, eu não sei se era todo ano ou a cada dois anos, tinha um casamento comunitário na cidade da Aurora, que a Aurora é uma empresa grande ali, que casava, sei lá, 20 e poucos casais, 80 e poucos casais, e aí, a gente falou, cara, eu conversando com a minha esposa, eu falei, poxa, a gente está ganhando a grande parte disso aqui, vamos doar, porque o nosso casamento foi sábado, e esse casamento comunitário era no domingo. Foi muito legal, a gente falou, vamos doar isso aí, porque, poxa, estão fazendo o bem para a gente, vamos fazer o bem para as outras pessoas, né? E aí, deu um bem casado ali, cara, a gente casou, e aí, no final do domingo de manhã, cedinho, que foi quando a galera começou a sair, o pessoal começou a recolher e levar para esse casamento comunitário, então foi muito legal, e foi bacana, eu te agradeço por tocar nesse assunto, porque pouquíssimas vezes, assim, eu falei até, não por, até por, por não lembrar, assim, sabe? Quando a gente não fala muito sobre a festa do casamento ali, mas foi uma coisa bem positiva, mas isso já me chamou a atenção pela pessoa que você é. Aí, então, perfeito, você, vamos começar agora a segunda parte, que pelo menos já me traz muito alívio, da pessoa que você é iluminada, quando é que você falou, bom, vou sobreviver, vou viver bem, vou, 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 vou virar comunicador, vou cantar, vou fazer o que for, como é que foi isso? Bom, estou inteiro, e aí, agora? Cara, quando eu chego em São Paulo para colocar prótese, eu tinha um pensamento, cara, que eu ia colocar prótese, saí dando pinote, está tudo certo, estava totalmente enganado, então eu tive que voltar a aprender a caminhar. Não, conta dessa prótese como é difícil, como foi? Cara, assim, Cosme, o que acontece, o que faz uma boa prótese hoje, vamos para o lado mais técnico, então. Sim, mostra, pode mostrar, assim, só se você puder. o que faz uma boa prótese, o que faz uma boa prótese é um bom encaixe e um bom alinhamento. Se eu tiver um pedaço de pau, de madeira com um bom encaixe, um bom alinhamento é o caminho. Então, esse bom encaixe, bom alinhamento, é o doutor Cosme ali que ele vai passar o conhecimento dele, ele vai fazer um bom encaixe. Então, é você que vai fazer, né? É o humano ali, não é um pé que eu vou comprar, sei lá, na Alemanha, é um tubo que eu vou comprar, sei lá, em outro país, então o encaixe é feito por uma pessoa que tem que entender do negócio. Igualzinho como é o SUS? Não. Não, já aproveita e já conta, conta como que acontece para as pessoas normais. Infelizmente, essas prótese do governo ali, o governo ele tenta reduzir custos, Sim. Para ele ter um custo, mas ele tenta reduzir, então ele pega um pé, sei lá, vou dar um exemplo, um pé de 100 reais, ele vai pegar um cara que faz um encaixe de 50, e assim vai pegando componentes mais baratos, e aí te entrega a prótese. O Cosme perdeu a perna, eu estou usando muito o Cosme, mas é isso aí. Entreguei para o Cosme, ele se vira. Não, peraí, mas está me dando ferida, não está encaixando. Aí que está, aí que está, por isso que eu te falo, que uma boa prótese é um bom encaixe, um bom alinhamento, e isso é meio que um, o governo dava um encaixe ali, meio que universal, digamos assim, mas se vira aí. Então ensina, por favor, o que o governo tinha que fazer? Não, aí são profissionais, não, quero dizer assim, que aí tem que ser profissionais, que entendam do negócio, que pegam o Cosme, o Cosme, qual que é o volume do teu corpo, do teu joelho, então vamos medir, e eu vou fazer uma coisa especialmente para o Cosme. Ah, o Cosme não vai mais usar o encaixe dele, algo nesse sentido, ah, vou dar para o Foma, vou dar para o Joãozinho, não, porque não vai entrar. Não vai entrar. Era isso, então eu fazia uma coisa muito, meio que, que, universal, como eu estou falando, o mesmo alinhamento, o mesmo tamanho, fazia, sei lá, 30, 40, 50, mil, entregado. Então é isso. Mas é isso que acontece. Exato, chega na clínica, nas clínicas ali, para a de reabilitação, chega a pessoa com o coto todo, com ferida, com bolha, que não dá para nem caminhar, e aí, tu olha para a pessoa, para o amputado, o semblante está lá embaixo, a autoestima está lá embaixo, não está tendo uma vida após uma perda de um membro, não está conseguindo retomar, né, a sua vida no trabalho, no dia a dia. Então é muito triste isso, cara. Infelizmente, desculpa te interromper, mas infelizmente, nenhum plano cobre. Então, a grande maioria é particular, né, e de 10, um tem, nove não tem. Aí é ações, é boa ação, é você fazer a vaquinha, que é o que vem muito, que eu sei muito, isso nas minhas sociais é vaquinha, é sorteio. Cara, eu vou te falar assim, abertamente, eu cansei, cansei não, mas eu, cara, eu dou camiseta, luva, vídeos e coisas, várias coisas assim, para tentar ajudar de alguma forma. Eu tenho muita vontade de ajudar em uma associação, algum nesse sentido, mas é uma coisa muito burocrática também. Eu não quero abrir uma situação, uma associação, colocar o meu nome e não ter, não estar lá todo o tempo, isso também é muito delicado. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, com algum contato, alguma empresa, algum empresário, algum nesse sentido, usar a nossa imagem para isso, é isso que a gente tenta fazer, né, mas aí a gente vê que, infelizmente, as pessoas não têm essa oportunidade, como eu te falei, de 10, não tem. Então, e quando você começou a colocar, você percebeu que você era uma pessoa privilegiada, mas você tinha que brigar pelos outros também. Claro, pelo menos você vai usar esse holofote que você tem, e merece, para espalhar isso. Com certeza, cara, e assim, eu, os médicos que me reabilitaram, hoje eu conheço muitos, não existe essa profissão no Brasil, que é protesista, isso não existe, então hoje um cara que é um irmãozão meu, que é o Rick, ele é alemão, ele tem mais de 30 anos de experiência, né, no ramo de prótese, então ele é um cara muito coração, as pessoas, quando a gente vê algumas histórias, né, que, eu recebo muitas histórias de ajuda, de perder a perna, enfim, braço, algum sentido, e eu procuro sempre dividir com o Rick, ele é um cara muito coração, que ele faz, para ajudar mesmo, que ele é um cara que tem, é fácil acesso com as empresas, enfim, de prótese, lá fora ele trabalha, autoboc é uma marca alemã, então ele é alemão, então ele trabalhou muitos anos na autoboc, então ele já tem um fácil acesso, né, essas empresas ali, que tem produtos de qualidade, e a melhor qualidade é ele, é a mão de obra dele, o conhecimento dele, então ele faz muitas coisas com o coração, pelo amor. Então, porque você tem, você tem muito bem a noção de que, uma pessoa que está assistindo a gente, ou que você participou de algum programa, enfim, que foi uma pessoa recém-amputada, toda a desilusão, a tristeza, a depressão que a pessoa fica, você é um exemplo de superação. Como é que você percebeu isso? Eu percebi isso muito pelos comentários, pelas mensagens que as pessoas me mandavam, poxa, eu estava muito desiludido, eu perdi a perna, um acidente, caralho, acidente de moto é, é o primeiro ali, aí tem câncer, tem tumor, tem diabetes, enfim, e aí as mensagens, poxa, tua autoestima, sorridente, tu é um jovem, era atleta, e agora, sabe, toca tua vida, então, eu me espelho em ti, da forma para tocar minha vida, vou fazer minha prótese, vou fazer isso, vou fazer aquilo, toco minha prótese assim, o que eu posso fazer, o que tu me indica, o meu encaixe assim, o que eu faço, quer dizer, você muda a vida das pessoas. Exatamente, mas é, mas assim, a gente talvez muda sem saber, isso é bom. Impagável isso. Isso é bom sem saber, porque, cara, é muito ao natural, é muito, pelo lado humano, para o lado do Jackson Fon, sabe, é muito isso, mas eu vou perguntando coisas, porque tem tanta coisa para perguntar para você, mas eu já estou apelando até, mas aí você se viu, você conseguiu, você, vou me adaptar, porque assim, vou deixar bem claro, porque você, todo atleta e tal, mas, infelizmente, eu sei que pelo seu outro calcanhar, você não pode ser um atleta para o Olímpico, você não pode fazer nada. Olha, nada com impacto, né? Nada com impacto, então, quer dizer, exatamente. Você estava acostumado, goleiro? Sim, sim, sim. Eu vou te falar bem a verdade, cara, eu não posso fazer nada com impacto, mas eu vou me desafiando, eu vou, se eu dou um pulo aqui, deu certo, vão dar mais dois pulos aqui. Mas você tinha vontade de ser atleta para o Olímpico? não. Não? Não, não. Aquela rotina? porque, como os outros projetos, eu não posso abraçar o mundo e não fazer nada direito, né? E atleta para o Olímpico, é atleta de alta performance, aonde treina todo o tempo, tem que se doar 100%, eu voltaria a ser um atleta de alta performance, onde eu teria que abrir mão de outras coisas para me doar, me dedicar 100%, né? Então, eu não me vejo como mais atleta, como eu sempre falo, mas eu também não me via competindo, né? Sendo um atleta de alta performance, competindo em alto rendimento, porque eu conheço muitos atletas paralímpicos e eu sei como é que é, como é que é, o quanto exige, né? O esforço físico, algo nesse sentido, então, isso ficou muito claro na minha cabeça e foi bom, porque eu visitei o centro paralímpico ali, então eu vi muitas modalidades ali, cara, tu fica bobo, cara. O pessoal supera, sim, se supera, é sensacional, cara. Então, mas eu já entrevistei vários jogadores técnicos, enfim, na minha vida, 37 anos de carreira, você tem uma visão, dá para ver, ampla, absurda até das coisas, você fez curso na CBF de... Gestor. Gestor. Por que essa desilusão e não quer trabalhar com futebol? Explica, por quê? Porque o futebol, os bastidores, ele é bastante sujo também, né? Onde não conversa com o meu caráter, com a minha índole, com a minha pessoa. Então, eu achava que era uma coisa, fiz o curso, não me arrependo, porque aprendi muitas coisas no curso da CBF ali, mas no dia a dia ali, eu vi que não era para mim isso. Eu... Não é para mim, é de ver algumas injustiças, né? não vou me aprofundar, eu sei que não para evitar choque, ninguém, não é a minha função aqui, mas o que que é pior, assim, o que que nessa relação que você viu, eu falo, pô, não é para mim, o que que é pior? Cara, injustiça, como você diz, como é injustiça? é falar mal do atleta, desvalorizá-lo, e quando chega na frente, é um abraço, é um aperto de mão, aquela coisa, isso para mim, isso para mim não... Essa falsidade, Para mim, e eu como venho do interior, então eu sou muito bichão do mato, nesse ponto assim, eu sou desconfiado, né? E quando tu vê o negócio, não, não, isso aqui, aí eu desgostei. Não quer ser técnico, não quer nada, nem gestor? É um ciclo que se encerrou, é um ciclo que se encerrou, né? É fácil, a gente faz o Bom Dia Futebol com o nosso grande amigo, o Manco Aurélio, né? É verdade. Então assim, é uma coisa que é legal. De altíssimo nível. muito legal, mas é uma coisa assim que, aí eu gosto, que daí eu estou batendo um papo com o meu amigo, eu não estou sendo aquele cara xaropão, corneteiro, não, eu estou dando o meu lado ex-atleta ali, mas de uma forma bem respeitosa. Sim, respeitosa. E eu não via isso nos bastidores, né, dos clubes. Para mim, o pior de tudo é você falar mal de mim, você me queimar para outras pessoas e chegar na minha frente me dar um abraço, me dar um aperto de mão e dizer ainda para lá, eu sou teu fã, tu está bem, não sei o que, aí não, aí... Então, cara, aí o que acontece? Fiz o curso de gestão, foi legal, queria essa situação no futebol, mas a palavra, me anojei, tá? A palavra é essa, me anojei. Senojo. E aí o que acontece? Estava acontecendo muita coisa legal fora do esporte. Então, a última pergunta, antes, eu vou falar uma coisa que eu fiz uma, conversei com alguns jornalistas lá de Santa Catarina, também não gostei do que eu ouvi. você era embaixador da Chapecoense. Na minha modestíssima opinião, as pessoas que enfrentaram esse voo terrível, sobreviveram para mim e que trabalhavam na Chapecoense, deveriam ser embaixador a vida inteira. O que aconteceu que você deixou de ser? É, falta de função, falta de cargo, falta de... Como assim? Você representa a Chapecoense no mundo a vida inteira. É isso, é o que as pessoas falavam, né? E você é um super representante de altíssimo nível. Não, eu acho que, claro, eu rodeio o mundo ali, né? A representação do clube, tudo isso, né? A história, ela está ali, ela não vai se apagar, tu sabe disso, quase, né? E você tem algumas pessoas que têm essa maldade, né? Essa opinião, que é uma opinião pobre, para mim, uma opinião, assim, que não faz... Entra aqui, sai aqui. Claro que, anos atrás, isso acabava me afetando muito, mas eu me fortaleci espiritualmente, né? E isso me ajudou bastante, né? E na fé e tudo, nos pensamentos. Então, são coisas assim, são... Eram comentários que lá atrás me atingia, hoje não me atinge mais. Hoje eu sou muito bem resolvido com isso, porque eu sabia do meu valor dentro do clube. Então, porque dirigentes vão mudando, de qualidade, de tanta qualidade, e eu vou deixar, eu vou falar, eu vou falar, se você não quiser falar, uma coisa que eu levantei, que, assim como aconteceu no Ninho do Urubu, eles não querem fazer, não vão fazer, as diretorias do Flamengo não querem fazer memorial, não querem que se lembre do horror que aconteceu lá. Por culpa de alguém, crianças morreram lá. Eu descobri também que, do lado da Chapecoense, eles também não querem que fique lembrando a vida inteira do acidente. Isso é uma loucura, porque clubes importantes do mundo já, infelizmente, sofreram acidentes e a vida sobreviveu, a vida continuou. Então, é isso, isso eu acho uma injustiça. Não quero nem que você comente isso para não te queimar, mas essa é a situação, pelo menos que eu levantei, que ninguém quer mais lembrar disso. Mas isso tem que ser lembrado para nunca mais acontecer para os outros. Agora, vamos falar de coisas bem boas. como é que você canta tão bem se você estava com problema de voz? O que é a conta? Conta aí, primeiro. Conta a conta que eu quero ser o popstar da TV Globo. Como é que é isso? Eu vou te pagar uma água com gás depois de dar uma entrevista que está sendo muito modesto. Cara, eu sempre gostei de música, assim, lá em casa, pai e mãe cantam, minhas irmãs cantam, família toda, tanto lá do meu pai quanto lá da minha mãe. Todos cantam, ninguém canta profissionalmente, mas todo mundo gosta de cantar. Então eu cresci nas rodas ali de churrasco, de violão, tios, avôs, meu avô falecido hoje, mas tocava sanfona, gaita, gaita a ponto que a gente fala no sul lá, violão, enfim, meus tios. Então, cara, assim, eu sempre, a música sempre me despertou, me despertou o interesse, né? E antes eu saí para o futebol, eu cantei nos festivais, eu tinha uma bandinha também, Como é que chamava a banda? Uma banda gaúcha. Primeiro era a Boca Livre, não tinha nada a ver com banda gaúcha, né? E aí depois virou Piazza do Sul, né? Piazza. Com amigos infantes, assim, então, apesar de eu ter saído cedo de casa, eu vivi muitas coisas legais, cara. Então, quando fala da música, me vem muitas lembranças legais, né? Da nossa banda, que a gente saia todo sábado. Tocava em lugar nenhum, mas a gente saia todo sábado, né? Não tinha agenda nenhuma, mas a gente saia todo sábado. E os festivais que eu cantei, né? Cantei sozinho, cantei com meu pai, com a minha irmã também. Isso me marcou muito, né? Então, cara, eu sempre levei meu violão em todos os clubes que eu passei. Na concentração, então, ninguém dormia. É, a viola pegava valendo ali, né? Então, e aí como é que foi isso? Como é que... E aí, cara, o programa Popstar, eu participo do programa da Fátima Bernardes. Eu dou alta numa segunda, numa terça-feira eu vou pro Rio com os guris, com os meninos, com o Neto e com o Alan, porque na quarta-feira tinha um jogo Brasil e Colômbia no Engenhão. Sim. E a gente participou desse jogo, enfim. E aí, na quarta, pela manhã, eu participo do programa da Fátima Bernardes. Não sei se podia falar assim, mas enfim. E aí, o pessoal vasculhando nas minhas redes sociais viu que eu gostava de cantar e coisa, né? E aí, na época, eu tava ainda de cadeira de rosas, no final do programa, fizeram uma surpresa e me trouxeram o violão. Eu tava com a voz bastante debilitada, justamente, dessa cirurgia. Então, eu fiquei todo preocupado, caramba, trazendo o violão, eu comecei, meu Deus do céu, eu não vou cantar, tá louco. E meu pai tava na plateia e os médicos também estavam. Eu vi o olhar do meu pai de ser apavorado também. E aí, eu cantei uma música ali, enfim, acabou o programa. E aí, os anos se passaram, uma das produtoras do programa me ligou e me apresentou, falou, falou se eu conheci o programa. Eu falei, cara, eu conheço o programa, que era o Popstar, né? Não a fundo, mas conheço. E ela falou assim, cara, eu quero colocar o turno pra representar o esporte, tu topa? Eu falei, eu topo, mas, cara, tipo, levei numa, foi muito mais na educação, de falar, não, eu topo, mas, o que que eu vou fazer lá? Meu nome não vai ser aprovado, sabe? E fiquei com isso, né, cara? E aí, foi, 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 e meu nome foi aprovado. E, cara, e eu fui muito, assim, cara, Cosme, eu fui muito leve no negócio, sabe? Eu deixei o negócio acontecer, sabe? Eu morava em Chapecó, então, eu ensaiava em Chapecó, na minha casa, aí eu voava toda sexta pro Rio, sábado eram os ensaios no palco, domingo eram os ao vivo, perdi muitas conexões em São Paulo pra ir pra Chapecó, Rio São Paulo saia atrasado, daí eu não conseguia chegar em Chapecó. Às vezes eu chegava terça-feira em casa, vai ficar quarta, quinta e sexta eu voava de volta, né, pro Rio, então, mas foi muito legal, assim, cara, e, e, e eu sempre, eu sempre fui muito concentrado, e assim, e dedicado nas coisas, né? Sempre, 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 em tudo. E, nesse momento do Popstar, cara, eu fiz muito trabalho de fono em Chapecó, fazia trabalho de fono lá no Rio, quando eu chegava lá, e era uma coisa muito nova pra mim, que eu não acreditava nisso, achava que era uma bobagem, né? Então, eu sempre falo assim, hoje que eu, que eu tenho esse meu projeto da música, o canto nada mais é, é que o treinamento como jogador, é todo dia você treina, você aquece a voz, o jogador também tá todo dia treinando, né? E pra ir pro jogo, pra jogar um jogo na semana, ou dois jogos na semana, enfim, então, é muito isso, né? Tem que estar treinando toda hora a tua voz, né? E você não entendi isso aí, né? Claro que depois de tudo, daí eu comecei, poxa, dá resultado, vamos fazendo de novo, e você ganhou, e aí, quando é que você resolveu? Bom, eu vou fazer, vou tocar esse projeto de música, o que você, o que você faz? Infelizmente, eu soube que a pandemia te atrapalhou, né? É, atrapalhou, atrapalhou porque eu venço o programa em dezembro, e fecha tudo em março, se eu não me engano. Foi. É, e aí em dezembro não tinha que fazer, ele foi bem no final ali, a minha esposa tava, meu filho nasceu em fevereiro, né? Joaquim. É, o Joaquim, então ali foi, foi um, várias coisas aconteceram, né? Coisas maravilhosas, né? E aí, coisa ruim que foi a pandemia, que entrou a pandemia ali, e aí teve que travar tudo, né? Mas porque você ia fazer uma, É, cara, que ali, exatamente, ali a gente, eu sentei com a experiência, que é a empresa que faz toda a gestão da minha carreira, então, eu queria fazer algo na música, mas algo que fizesse sentido, né? E quando eu falo do sentido, é, eu já fazia palestras, então, tava começando a fazer palestras, né? Não fazia assim, tipo como eu faço hoje, né? Mas eu queria fazer uma coisa junto com as palestras, então foi ali que a gente criou o projeto Prós-Viola, que é justamente voltado ao corporativo, né? E aí a gente criou o projeto, ali, tava tudo certo, e aí entrou a pandemia, e aí tivemos que dar uma brecada gigante ali, mas foi na pandemia que eu, que eu lancei meu primeiro EP, né? Que foi em casa, gravei em casa, né? Com a minha esposa e meu filho do lado, então, foi muito legal, Mas o que você quer com a música? Eu quero passar uma mensagem positiva através da minha música também, sabe? E hoje eu tenho músicas inéditas, alguns meses atrás eu escrevi minha primeira música, Que sensacional! de uma dupla parceira, né? Que é o Thiago Graciano, que são dois grandes amigos, né? Então, não precisa cantar, lógico que não vai cantar agora, mas só a primeira estrofe da música que você escreveu? Da música que eu escrevi? Ah, estão pedindo, o cara tá pedindo se você pode cantar, só a primeira estrofe. Ela se chama Pérola Rara, Quase deixei escapar Minha Pérola Rara E o perdido era eu Com essa venda na cara Que não enxergava nada E nem valorizava Tudo que eu tinha em casa E o barulho do mundo Me deixava sem rumo Pra que lado eu olhava Nossa Senhora! E aí tem no final, só desculpa te interromper, Tem uma frase muito legal Que até eu uso muito Nas minhas palestras Como é que é? Errou quem falou Que o ditado Errou quem falou O ditado Até hoje Se arrepende Não é atrás de um grande homem É do lado Ou na frente Que eu uso muito Essa frase Quando eu falo Sobre minha esposa Que ela foi meu alicerce Que ela é meu alicerce E tem aquele ditado Que diz que atrás de um grande homem É uma grande mulher Eu discordo Que é do lado Ou na frente Então foi muito legal Eu não lancei ainda ela Mas ela está praticamente pronta E foi bacana Porque foi minha primeira Eu era muito cobrado Em relação a isso Poxa, escreve Só que é uma coisa Querido, não tem que ter o dom De escrever Por isso que tive Essa ajuda Dos meus amigos Que é o Thiago Graciano Que é uma dupla sertaneja São compositores Já gravei música inédita Deles Na minha No caso Nas plataformas digitais Que é deles Mas são inéditas Então Precisou ter pessoas ali Para me ajudar Nesse ponto E também conhecer um pouco O meu gosto musical Porque não é assim Vamos escrever uma música Vamos sentar ali Vamos escrever Agora vamos botar a melodia E aí Aí a gente vai ficar E aí Vamos fazer o que aqui Sabe Então É muito isso É o dom Mas então É que você tem tanto talento Que na música Você vai fazer o que Quero continuar Mas vai estar junto Sempre que aparece Ou você pode virar um cantor Aí E só Cara Eu quero continuar gravando Eu quero lançar Uma ou duas músicas por ano Né É isso É um projeto Mais Menor Assim Não é mais menor É menor Mas que eu quero tocar As pessoas através Da minha música Porque foi um grande sonho Que eu tive Me tornar um cantor Aí tem toda a história Que eu sempre gostei de cantar Sempre E aí é de geração Para geração Lá em casa Meu filho canta Minhas músicas Sabe Então Poxa Passa o filme na minha cabeça Caramba Olha que loucura Coisa boa isso Não Então É sensacional Como você vai se reinventando Agora vamos falar De uma coisa que você não gosta Palestra Como é que você descobriu Que você tinha esse talento Para expor as ideias Porque Segundo tal de Fabrício Se não me engano Olha Você é um dos melhores palestrantes do Brasil Explica Então conta aí Cosme Cara eu acho que assim Eu O que você quer passar Na sua palestra Eu quero passar Uma mensagem positiva Que depois de uma dificuldade Você pode Depois de uma De uma situação De uma perda de um membro Você consegue se reinventar Você consegue fazer coisas novas Mas eu bato muito na tecla De viver o hoje De aproveitar a família Aproveitar as coisas simples da vida Valorizar as coisas simples da vida E eu toco muito Em relação ao que eu tive que reaprender a caminhar Entende? E aí eu mostro tudo Que realmente eu tive que reaprender a caminhar Então é esse tipo de coisa Que a gente faz no dia a dia De conseguir sentar De cruzar a perna Nesse sentido De conseguir falar Que eu tento passar para as pessoas Para a gente Refletir juntos Então é muito isso Mas eu acho que acima de tudo É que existe uma vida Após uma dificuldade Que todo mundo passa por dificuldade A nossa vida Não fala para quem está passando Uma dificuldade grande na vida E acha que a melhor coisa é desistir Não, não Quando parar Para para descansar Não para para desistir Pelo amor de Deus Eu acho que Tudo que aconteceu comigo Tive muitas incertezas Muitos medos O medo faz parte Da nossa vida O pior momento seu O pior momento meu Foi quando eu recebo Uma notícia De tudo o que aconteceu A perda dos meus amigos A perda da minha perna Porque eu olho Poxa, e agora? O que vai acontecer? E agora? Como vai ser Sem os meus amigos? E agora como é que vai ser O meu psicológico? Como é que vai ser O meu físico? Então tudo isso Passou muito pela minha cabeça Então a todo momento Eu tive medo E aí você descobriu Que você tinha pido Não que nesses medos ali Eu deixei de viver E desistir Muito pelo contrário Eu segui em frente E fui dando um passo De cada vez E as coisas foram acontecendo Por quê? Porque eu tive muita fé Muita vontade de viver E muita vontade também De experimentar coisas novas Oportunidades novas E saber que tinha um leque ali Que eu poderia fazer outras coisas Acho que isso é o mais importante Então isso eu gosto De passar na minha palestra E é uma história real De uma pessoa real Eu sempre conecto muito isso De uma pessoa que é feita De carne De osso De ferro E está ali contando Com o coração Eu choro Dou risada Eu sou eu, cara Claro que eu tenho A responsabilidade Na fala Tudo isso A minha palestra Ela tem o início O meio e o fim E para isso Entrou a experiência Para fazer toda a gestão Que aí entrou o Fabrício A turma toda ali Então por trás disso tudo Se tem uma empresa Muito organizada ali Que me dá todo o suporte Para eu Apesar de ser a minha história Não adianta eu chegar lá E contar muitas coisas ali Aí tu ouvir Beleza Mas tá aí E o que eu posso levar disso Então tu tem que saber Conversar com a realidade da empresa Com a realidade do público Tem que entender Que são as pessoas Que estão ali te assistindo Então você tem muito Esse cuidado também E aí como é que é feito isso Através de treinamentos Através de reuniões Através de fazendo as palestras Enfim Então a gente tem O curso de oratório Enfim A gente tem a cada Cinco, seis meses De como se portar Perante as câmeras Perante o público também Então eu tô em tudo isso É um treinamento Como de goleiro Eu sempre uso Porque é um treinamento De goleiro A todo tempo Então Porque você transparece Esse amor pela vida Mas agora eu quero fazer Uma pergunta Acompanhando Lendo tua vida Você tem ideia O quanto teve que ser forte A sua família Porque Não é fácil Começar por seus pais Tem um filho Que passa por isso Como é que você Como é que você vê Os seus pais Nesse processo todo Importantíssimo A gente sempre foi muito unido É claro que depois Isso tudo A gente se uniu Meus pais nunca tinham voado De avião Sabe Então assim Imagina você fazer O teu primeiro voo Indo pra Colômbia Nossa E não sabendo E não sabendo Como é que você vai achar O teu filho Você vai achar O teu filho vivo Ou Como é que vai estar O semblante dele Vai estar tudo quebrado Tudo cortado Tudo deformado Enfim Então isso passou muito Pela cabeça Dos meus pais Da minha esposa Minha esposa foi uma pessoa Muito forte ali Porque Vamos por partes Seus pais Seus pais chegaram E como é que foi Como é que é A personalidade do seu pai Como é a personalidade da sua mãe A minha mãe Sempre foi muito positiva E eu peguei muito isso dela Vai dar certo Já deu certo Vamos embora Então eu peguei muito isso Da minha mãe E a minha mãe A todo tempo Sempre fala assim Ele está bem Ele está vivo Vamos trazer ele vivo O meu pai também Tinha esse pensamento Mas o meu pai O meu pai Quando a primeira imagem Que ele viu na televisão Que foi do acidente Dos destroços ali Ele Ele deu uma crise de pânico Nele Tiveram que ele vai para o hospital Ele começou a gritar Correr Enfim Porque poxa Dá o acidente As informações Eram muito desencontradas ali Então toda vez que eu voava Que ia para algum lugar Eu mandava mensagem para o Andressa E mandava mensagem para os meus pais Olha, estou saindo Quando eu chegar Uma mensagem estou saindo Quando eu chegar Estou mandando a mensagem Chegamos Está tudo bem E já ligo E naquele momento Eu mandei mensagem para minha esposa Mandei mensagem para os meus pais Da ida E não mandei da volta E aí começou aquele turbilhão De informação desencontrada E meus pais moram num sítio Numa cidade interior Então, cara Começou a encher de gente lá na minha casa E aí Como é cidade interior As rádios começaram Fake news Também chegou As próprias rádios Assim, né Que é mais No interior O pessoal escuta muito rádio, né Então, o pessoal começou a dar informação Você tinha morrido A minha esposa A minha esposa conta Que as pessoas estavam dando Despesas mesmo para ela Sabe, então Sim E a minha mãe E a minha mãe não Meu filho está vivo Está vivo Está vivo Está vivo E ali O meu pai foi se fortalecendo Junto desse pensamento positivo Meu pai é positivo, né Mas o meu pai Ele foi o cara Que realmente Que se desesperou Rapidamente Assim, né E aí, cara A Andressa, minha esposa Ela tinha o mesmo pensamento Da minha mãe Você se namorava há quanto tempo? Ela estava junto Há seis anos Cinco anos E aí, como é que foi a reação? A gente estava de casamento Marcado para dezembro, né Nossa, que louco E aí, quando a minha esposa Morava em Juiz Em Juiz Da minha cidade Da cidade dos meus pais A uns 80 quilômetros Ela recebe a notícia E já vai lá para os meus pais E lá eles se juntam ali Se fortalecem E aí, aquela coisa O que a gente vai fazer? Eles foram para Chapecó E aí, o que vai fazer? Como é que vai ser? E aí, a primeira informação É que terem que esperar O que ia todo mundo Para a Colômbia, né Todas as famílias Aí, começaram a ver Poxa, mas vai ser muito Vai ser complicado Levar todo mundo Então, vamos levar só Os familiares dos sobreviventes Vai ser importante Então E aí, entra Meus pais não tinham passaporte Aí, faz o passaporte de emergência E aí, convenci para voar de avião Aí, o filho cai de avião Aí, eu era noivo Então, o noivo cai de avião E aí, como é que vai ser? Minha esposa já tinha voado, né Então, minha esposa Quando, poxa Eu tive que ir acalmar o teu pai A tua mãe, né Ela falou assim Eu via que a tua mãe Estava bem apreensiva, né Porque é uma coisa que, cara De tudo isso E ainda ter que voar Enfim E como é que foi o primeiro olho No olho dos três Em você? Foi, foi De sexta para sábado Quando eu acordo, coma, né Quando eu abro meus olhos Eu olho eles ali Ah, ali foi Meu Deus do céu Ali Ali o negócio Ali o negócio ficou E se fortaleceu ainda mais Assim, sabe Porque quando eu acordo Assim Eu vejo Eu ouço muito Muitas vozes Em espanhol Para lá e para cá E aí Quando eu olho meus pais E a minha esposa Assim Parece que aquilo me traz um rapaz Assim Caramba, meu Tamo junto, sabe A gente tá junto aqui Então, aquilo me fortalece E aí eles vêm até mim Tá tudo bem Sensacional A gente tá aqui contigo, sabe E aí eu vou me acalmando Vou, sabe Então, meu Por isso que eu digo Uma das imagens mais lindas Que eu vejo sim É eles três do meu lado Família Agora Aquela pergunta que foi feita para você Que eu achei a resposta maravilhosa Como é que você tem coragem ainda Como é que chega a hora Que tem que tomar o voo Como é que você entra num avião Cara, eu tenho muito medo de voar Um dos meus maiores medos, né Quando eu entro Eu procuro sentar Nas primeiras polturas na janela Ali E procuro viajar de dia, né E aí eu sou curioso Tem que ver o que tá acontecendo E durante o dia? Durante o dia De noite? De noite Já aconteceu várias vezes Eu voar Até pela logística e coisa Porque o acidente foi à noite É Eu sofro bastante Nossa Mas eu fico quietinho na minha Assim Tu pode chegar Sentar do meu lado Contar a história mais triste Ou sei lá Tentar me convencer de alguma coisa Tu tá ali Eu tô aqui Então aqui tem Tem uma barreira aqui Eu tô ali Fazendo uma oração Olhando pros lados Mas no fundo ali O negócio tá pegando fogo Só que é uma necessidade Tipo assim Hoje graças a gente viaja Pra tudo que é lugar do Brasil Não digo Praticamente toda semana E seria muito mais Perigoso Eu pegar o meu carro Dar um exemplo lá no sul E ir lá pra Bahia O risco é maior Então é deixar nas mãos de Deus É uma coisa E eu sempre falo Que daí Eu acho que nessa parte Nesse ponto Eu uso muito A frieza do goleiro Cara Eu sento ali E não tem o que fazer E vai Deixa a vida me levar Mas medo eu tenho Não Esse aí é um dos meus maiores medos Sem sombra de dúvidas Então Agora Você E o Marco Aurélio Souza Estão escrevendo um livro Estão finalizando o livro Você vai me dar o furo aqui Me fala como é que tá esse livro Então tá bom Se não quiser falar O título não fala Mas fala como é que tá o livro Tá sensacional Você conta o que Conta o que Cara Eu fui muito cobrado Em fazer um livro Sobre a minha vida Muito mais O pós-acidente Então ali Os outros sobreviventes Escreveram seus livros Suas histórias E eu segurei Justamente Pra ter capítulos Importantíssimos Do pós Da reconstrução Da reinvenção Então tem Conta a minha infância Conta ali um pouquinho Do acidente Mais detalhado Coisas que eu não Poucas vezes eu falei Nas entrevistas E assim Vai muito O pós E acho que é ali Que vem o conteúdo Interessante De como Eu me portei Perante toda essa dificuldade O livro Ele tá Bem interessante de ler Modéstia à parte Ele tá bem Bem Contado Bem desenhado E a sorte a minha Que eu tenho o Marco Aurélio Que é um grande contador De histórias Isso ele é mesmo É um cara assim Extraordinário Um cara que já Me conhece Já conhece Mais a fundo A minha vida Da minha família Enfim Então Acredito que até Março Abril Já tá Já tá disponível Para as pessoas O nome do livro A gente vai saber O nome do livro Ainda é É um mistério A gente tem alguns nomes Ali Tem claro que a gente tem Uns dois ali Que a gente tá Entre um e o outro Mas Mas Você vai ter que voltar Aqui Vou voltar Eu vou voltar Aqui com o livro Completo Não Perfeito Agora já Tô me avisando Aqui Temos três últimas Perguntas A minha específica Assim O Danilo Tava jogando Muito bem Tava numa fase Fantástica O goleiro Tava pecoense Você era o reserva E o time Já Iria se desmanchar Não iria se desmanchar Tinha jogadores Nunca viu O Cléber Santana Voltou a jogar Super bem E assim E também Uns jornalistas de lá Falando que você tava Treinando muito bem Apesar de ser O seu contrato terminar No final do ano Você tinha espaço Pra você assumir Até o lugar do Danilo Como é que Como é que Aquele momento Do time Se não tivesse acontecido O que aconteceu O que você vislumbrava Pro time Na verdade Eu tinha contrato De dois anos Eu tinha contrato Até o final de 2017 Muitos iriam sair Pra times maiores Danilo tinha Flamengo E São Paulo Exato E aí tinha times De fora do país também Se tinha um Aí era um bastidor Ali enfim Mas não tem problema Nenhum falar Tinha o Ludo Gores Acho que é da Bulgária Se não me engano Tinha times atrás dele E eu tinha feito Na verdade A direção antiga Tinha feito uma reunião Comigo Em relação a isso Até o final do ano Vai ser difícil Segurar o Danilo Porque ele está Decidindo quase todos os jogos Enfim Ele já vinha Numa batida positiva Em relações Então tu está treinando bem Tu é o reserva Danilo saindo Você A gente vai te dar Todo o campeonato Catarinense ali Pra ter uma sequência E aí ele dependeria de mim Então eu estava confiante Eu sabia Eu estava treinando bem Eu joguei um jogo Pela Chapecoense Que foi a estreia Na sul-americana Então cara Estava muito claro Na minha cabeça O momento vai chegar E eu estou preparado Eu não tenho que me preparar Eu estou preparado E eu tinha uma amizade Muito forte com o Danilo Danilo Univaldo Que foi um dos maiores Idos do clube Tem 300 jogos pelo clube Então a gente era Muito unido E aí eu tinha dois Pilares gigantescos Que era o Danilo Estava fazendo Uma linda história E eu olhava pra trás Como o terceiro goleiro Que era o Univaldo Que estava com 41 anos Se aposentando E eu falei Cara, olha tudo Que esse cara fez Então eram dois Grandes exemplos Pra mim no dia a dia Então eu estava muito Mas estava bem tranquilo Porque as coisas Estavam acontecendo Ao natural Mas ao natural Por competência E por trabalho E aí eu falo Do grupo todo E o meu momento Ia chegar na hora certa Eu só terei que estar preparado Não querer inventar nada Vou me preparar E não tinha como segurar O Danilo ali Porque realmente Ele estava Estava demais Segurando o Danilo O que que era? Era a Chapecoense fazer coisas Que daram um passo Marca-perna No seu orçamento Nesse sentido E a Chapecoense Era muito Era muito Consciente Nas condições dela Então Pra mim estava tudo Muito claro ali As coisas iam acontecer Ao natural E qual que era A influência do Caio Ah Caio Porque Eu também entrevistei o Caio Era uma pessoa Assim Uma visão Assim Muito humanista Muito humano Conta por favor Cara O Caio era um cara Assim extraordinário Um cara Assim Ele era um treinador Ele era um paizão Ele conversava Era fácil O diálogo com ele E ele tinha esse tato De saber conversar Com o atleta Esse carinho também Então era um cara Que todo mundo gostava Porque a gente sabe Que tem muitos treinadores Que é difícil o acesso Que é aquela coisa toda Hierárquica Pra te conseguir conversar Com o treinador É muito difícil Muitas das vezes Você conversa Com o auxiliar Enfim E com o Caio Era totalmente diferente O Caio conversava Com todo mundo Todo mundo Ele tinha o grupo Na mão E não era à toa Que ele estava Fazendo Ele era um treinador Que também A gente tem que botar Ele que dificilmente A Chapecoense Conseguiria segurar Por quê? Porque estava Muito valorizado No mercado E aí quando a gente fala Afinal A gente ia vencer Afinal A gente ia ganhar Essa Sul-Americana Porque a gente estava Muito focado E muito convicto Que ia dar certo Então Porque todo mundo Estava trabalhando Para um só objetivo Por um só objetivo Que é a conquista Da Sul-Americana A gente já tinha conquistado O nosso primeiro objetivo Que era A pontuação máxima Para não cair E aí a gente deixou Um pouquinho o brasileiro de lado Porque a gente estava Sonhando uma coisa inédita Cara, vamos buscar isso aí Estava emocionante Ganhando os jogos Eliminatórios Eliminatórios Então eu acho que Pessoas certas Todas as pessoas Que estavam ali Eram pessoas que Que eram pessoas Que se doaram De corpo e alma Para o clube E cresceram Como profissionais Então É um cara que E A gente que Faz eventos Para lá e para cá Todas as pessoas Falam do Caio Não teve Todos os anos Não teve Uma pessoa Que falou Não Ele não era legal nisso Ele não era um cara Bacana Muito ao contrário Mesmo na nossa área De jornalística A gente é bem Bem chato Até Mas o Caio Era diferenciado mesmo Agora O que você vislumbra Para o seu futuro O que você quer fazer Afinal de contas Eu quero viver Cara Acho que a melhor resposta De coração mesmo É viver Viver por quê? Porque eu Eu senti na pele Que eu só tenho A gente só tem hoje Para viver Eu senti na pele Que é difícil Muito difícil Eu te falo uma coisa Muito De coração É muito difícil Fazer planos Para o futuro Eu sofro com isso Eu sofro com isso Por quê? Acredita no futuro Pelo que aconteceu Com a minha vida Claro que tem coisa Que eu não consigo fazer Da noite por dia Mas eu sofro muito De fazer alguma coisa Para o futuro Vou fazer uma viagem Sei lá Final do ano Ano que vem Cara Para mim É muito difícil Você fica com medo Eu sofro Eu fico com medo Eu não consigo É difícil Eu ceder Nesse quesito Nessa situação Então cara É viver É me especializar Ainda mais Em relação a Agora eu estou muito feliz Com o Bom Dia Futebol Mas eu continuar Nas palestras Está muito legal Ali a gente faz Dez a doze eventos Por mês Então está bacana E é legal por quê? Porque eu consigo Viver Assim Aproveitar muito Meu filho e minha esposa E consigo trabalhar Também de uma forma Que não é exagerada Graças a Deus A procura é grande Mas a gente Traçou uma meta Que por mês É no máximo Dez eventos Que daí Não extrapola Até pelo meu Pote físico Não dá para você querer Se empolgar E ser refém do trabalho O trabalho é bom É ótimo É importante Com certeza Mas tem esse meio termo Trabalho Senão ia ser muita bobagem Eu querer falar sobre família Sobre as coisas simples Da vida E estar toda hora Só na estrada E não Não continuo Com as famílias Então às vezes Te dou um exemplo Às vezes eu tenho um evento Sei lá Dia três do mês Depois eu vou começar Os eventos Dia dezoito Eu vou até o final do mês Então cara Eu tenho um tempo ali Que eu curto muito Meu filho Levo para a escola Trago Brinco Sai para jantar Com a minha esposa A gente conversa A gente tem nosso tempo Então Foi uma Por isso que eu te falo Assim Eu vou reclamar do que Cara Eu vou reclamar do que Eu tenho que agradecer Você teve uma segunda chance Uma segunda Um renascimento Com certeza Um renascimento E estou me lapidando ali Para ser melhor do que eu era E eu procuro focar muito nisso Cara Viveu agora Intensamente Porque A vida me mostrou Que tu não tem idade Para Passar por alguma dificuldade Lutar pela tua vida Não ler de hospital Então Isso para mim está muito claro Então Isso eu também procuro passar Nas minhas palestras E viveu agora Viveu hoje Perfeito Agora a última coisa Deixa só uma Como a internet é para sempre Deixa uma mensagem Para o Joaquim Deixa uma mensagem Para o Joaquim O que você quer para o Joaquim O que você recomenda Para a vida dele Pode olhar para a câmera lá Meu filho é tudo para mim Cara Eu sou um cara assim Não, não, não É para ele Direto Fala com o Joaquim Filhão Amor da minha vida Amor do papai O que você quer para ele Eu quero que você Seja uma pessoa feliz Que você possa No futuro Construir a sua família Ser um homem de caráter E poder passar a educação E os ensinamentos Que o papai aqui Passou para você E que o papai aqui Aprendeu com o vovô Paulinho Que é carinhosamente Como chamou meu pai Então Tinha muito cara E eu sou um cara Muito orgulhoso E feliz Por tê-lo Como um grande filho Olha A sorte do Brasil De ter alguém como você Muito obrigado Por ter vindo Obrigado de coração Pela oportunidade Por tocar em assuntos Mais delicados Que até muitas pessoas Têm essa curiosidade Essa vontade De perguntar E a gente responde O que a gente sabe Também Que tem muitas coisas Que ainda estão Infelizmente Com ponto de interrogação Mas feliz aí Pela oportunidade Por poder contar ainda mais A fundo O que eu estou fazendo E Enfim Sobre a vida A vida A cada momento A cada cidade Tem capítulo dos novos E a gente vai contando